Olá meus cusco-mores, estamos aqui no programa MegaFest com o Bom de Sertanejo, tudo bem? Tudo bem, Honey, poxa, obrigado pelo carinho aqui, essa festa maravilhosa que o Irã Tentação está promovendo no programa de televisão dele, obrigado por você estar aqui, fazendo parte, obrigado, viu? Fale o nome de cada um de vocês para esse público. Eu sou o Irã, ele é o Alex. Eu sou o Alex, prazer, Bom de Sertanejo. E aí, como é que está a história, tudo bem? Ah, estou bem, como vai a agenda de vocês? Olha assim, agora por causa da pandemia, está tudo parado, mas em breve vai estar voltando aí, show novo, repertório novo, nós acabamos de lançar uma música agora chamada Carro do Papai, sem falar a música ela não larga, eu não largo ela, tem mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, a gente quer agradecer a galera que curte o nosso trabalho, Aproveitando você aqui, ó, vai lá no nosso canal, Bom de Sertanejo, se inscreve lá, deixa seu like, pra você estar recebendo os próximos vídeos que a gente for postar, hein? Né não, Irã? Com certeza, e a gente quer pedir pra todas as pessoas que verem essa matéria com você, que você é uma menina linda, se inscrever no canal do Bom de Sertanejo, na nossa fanpage lá no Facebook, no Instagram, tudo é Bom de Sertanejo oficial, pode ir lá e se inscrever, tá bom? Bom, eu já vou me inscrever rapidinho quando a entrevista acabar, e por favor, dê um pouco do seu sucesso, cante um pouco para nós Ela não larga eu, e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Aô, moça bonita, nossa amiga Rani, muito linda ela, hein, ó Um beijão pessoal, e essa foi a entrevista, tchau!